Eu vim, eu vim da Bahia cantar, eu vim da Bahia contar Tanta coisa bonita que tem, na Bahia que é meu lugar Tem meu chão, tem meu céu, tem meu mar A Bahia que vive pra dizer, como é que faz pra viver Onde a gente não tem pra comer, mas de fome não morre Porque na Bahia tem Manha e Manjá De outro lado o senhor do bom fim Que ajuda o baiano a viver, pra sambar Pra cantar, pra valer, pra morrer de alegria Na festa de rua, no sambar de roda Na noite de lua, no canto do mar Eu vim da Bahia, mas eu volto pra lá Eu vim, eu vim da Bahia cantar, eu vim da Bahia contar Tanta coisa bonita que tem, na Bahia que é meu lugar Tem meu chão, tem meu céu, tem meu mar A Bahia que vive pra dizer, como é que faz pra viver Onde a gente não tem pra comer, mas de fome não morre Porque na Bahia tem Manha e Manjá De outro lado o senhor do bom fim Que ajuda o baiano a viver, pra sambar Pra cantar, pra valer, pra morrer de alegria Na festa de rua, no sambar de roda Na noite de lua, no canto do mar Eu vim da Bahia, eu vim da Bahia Mas eu volto pra lá Eu vim da Bahia, mas algum dia eu volto pra lá Eu vim da Bahia, mas eu volto pra lá Eu vim da Bahia, mas algum dia eu volto Eu volto Porque o samba nasceu lá na Bahia E se hoje ele é branco na poesia Ele é negro demais Ele é negro demais no coração For five days in February We lived Carnaval We flew from New York to Salvador da Bahia One of the oldest cities in Brazil The one-time capital of the country Which has deep roots in Africa And about 85% of the population shows it It was Gloria's third trip down here My fourth since we first came and brought the kids back in 93 So this video is to relive the numerous experiences Where we saw old friends and enjoyed Carnaval We stayed in the Old Quarter A neighborhood called Santo Antonio In the Santo Antonio Villa And the view from our room of the bay or Bahia in Portuguese Was spectacular Carnaval is a time of the year when you let all your monsters go out in the streets So you can dress the way you want Of course you cannot be naked outside I believe that most people want to be naked Ajax Alcantara is our best friend in Brazil Since we met him here in 93 We hook up with him whenever we're in Salvador He stays in our house when he's in D.C. He's a lawyer by profession But he was our main guide and explainer Of what carnival means in his native city Salvador What do you think of this party? Well, you know I would never be here If it was not for my two dear friends Sam and Gloria I think that I'm just keeping asking them Have you got enough? Have you got enough? The first night of carnival, a Friday We stood in Praça da Sé And watched the enthusiasm and joy of the participants And watched the next night of the 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 night Eita do Eita, Tava Nessé Silêncio é filho, que ganha zumbá Policiala, Dayane, Eita tem momento E o zumbi que soa Eita, Eita Poema Ah de iê iê, ah de iê iê Ah de iê iê iê, ah de iê 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 Já é que à nova falsidade Acorda pra ver Atenção, nega! Atenção, nega! Agora é o trabalho do brilho, vamos embora! A chuva passou a ser a dia, E o seu bem de mim! Atenção, nega! Atenção, nega! Atenção, nega! Uma das grandes grupos da noite foi Olodun. Eles são jovens que especializam a bateria. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL